Salve, salve pessoal, bem-vindo de volta para mais um vídeo da série da Custom que a gente está fazendo. Ontem pediram esse vídeo, eu vou fazer para vocês aí o vídeo da extração das Customs, vou mostrar todas as extrações da Customs. Vou mostrar para vocês os locais e como chegar, vou tentar condensar esse vídeo, tá ligado? Eu vou mostrar o caminho como eu faço para chegar, porque senão vai ficar muito grande, mas eu vou tentar chegar na área e dar umas referências para vocês, beleza? Tamo junto, vem comigo. Bom, nós nascemos em um lugar que é meio peculiar, cara, que não é comum de nascer, enfim, nossas extrações são essas. ZB13, DormiVX, Crossroad, Trailer Park, Raid Block, Smuggler Bowl. Eu vou mostrar para vocês todas essas extrações, mais a ZB11, que nós já nascemos aqui. Quando você fala, quando você, normalmente, se você nasce do outro lado do mapa, você precisa da ZB11, a extração ZB11 é aqui, dentro desse bunker. Você vem aqui, encosta naquela parede e ali é a sua extração ZB11, a primeira. Pontos de referência, o trilho e o final do mapa, para lá não tem mais nada, não tem como você ir. Então, se você puxar, se você puxar tudo a 275 graus, continuar andando a 275 graus, qualquer lugar do mapa que você tiver, e quando você chegar na beirada, seguir na parede, você vai vir, chegar nesse, nessa área aqui, ZB11, a saída é aqui. Próxima extração, que nós temos aqui mais perto, é a ZB13. E aqui na frente. Essa ZB13, ela não é a 100% de spawn dela, tá? Ela é igualzinha a ZB11, encosta naquela parede, tem um corpo e uma caixa para você lotear aqui. Mas essa ZB13 só está aberta, quando essa luz está acesa, beleza? Outra extração que nós temos aqui perto, é a Old Gas Station. Tenho essa? Não, não tenho a Old Gas Station. A Old Gas Station, é naquele prédio ali, onde tem aquelas luzes verdes. E mais uma vez, essa extração não é uma extração que está em todas as redes. Para você saber se tem ou se não tem, essas luzes verdes indicam quando ela está ligada ou desligada. Ou seja, nessa raia aqui, quem tiver Old Gas Station como uma extração, pode sair por aqui. Você vem aqui, desce, abre essa portinha, encosta nessa parede aqui e sai. Próxima extração que nós temos. É, a do Reschala, acho que aquela é a ZB13, cara. Eu acho que aquela ali, alguma... ZB12 eu acho aquela. Verdade, verdade. Eu acho que aquela que eu acabei de mostrar para vocês, antes da Old Gas Station é a ZB12. E a ZB13 é no Reschala, mas a do Reschala é muito importante, que para vocês extraírem no Reschala, vocês precisam ativar, precisam ligar a extração. A extração do Reschala é 100%, mas existem duas condições para aquela extração. A primeira é que vocês ativem, que vocês liguem a energia para você poder sair de lá. E a outra é que vocês tenham a chave da entrada da Factor. A extração do Reschala, vocês tem que ativar aqui nesse galpão. Como referência para o galpão, vocês podem usar a Old Gas Station, que está ali atrás. Aqui é o galpão, tem o caminhão, tem a portinha aqui, vocês podem entrar por essa portinha. Ali, da Old Gas Station não, da Gas Station. E ali é a Old Gas Station, tá? Essa é a referência, você ativa. E você vai lá para o galpão do Reschala, mas como eu falei, você precisa da chave. Então, depois que você ativa, você chega aqui no galpão do Reschala, o galpão do boss. Você vem para o subterrâneo. Chegar nessa portinha aqui, vocês vão precisar dessa chave. Factory Emergence Asset Key. Saída de emergência da Factory. Vocês ativam. E aqui já está a extração. Essa é a ZB13, exatamente. Aquela que eu mostrei lá. A ZB11, a ZB12 e essa é a ZB13. Bom, daqui nós vamos para a Ruaf. Todo mundo conhece a Ruaf. Não. World Block. A extração é ali atrás desse tanque. Esse BMP, né? Que a gente chama. Aqui atrás. O ponto de referência para essa extração é a ponte. E a inteligência. O prédio da inteligência está ali do lado. Ali é o prédio da inteligência. Ali é o prédio do Reschala. E ali é a ponte. A extração é aqui atrás. Vou passar aqui para vocês verem. Está extraindo ali já. Beleza? Essa é a Ruaf. Road Block. Bom, agora eu vou mostrar para vocês duas extrações. A primeira é o Uber, né? Que a gente chama de Uber. Dorm VX. Lá do lado do Dorms. É uma extração onde você precisa pagar Ruobos. Dependendo do seu Skate Karma. Da sua reputação com Fence. Normalmente é entre o valor entre 5 a 10 mil Ruobos. Não é toda vez que tem Uber, tá? Não é toda vez que o Uber vai estar ali esperando. E se alguém pagar e extrair, você já não consegue mais utilizar aquela extração. Se você apertar o O duas vezes, vai aparecer para você ali, ó. Dorm VX com ponto de interrogação. Está vendo? Então, você não sabe se tem ou se não tem aquele coisa ali. Porque você não viu o Uber. Quando você chegar perto e ver que tem Uber. Eu acho que fica... Acho que o ponto de interrogação some. Aqui, ó. Nesse portão. Não teve dessa vez, ó. Nesse portão aqui teria um carro. Aqui é o Dorms de 3, né? O Dorms de 3 andares. Nesse portão aqui teria um carro. Esse portão estaria aberto. Teria um carro aqui. Você chegaria perto. Apertaria o F. Pagava o dinheiro do transporte. Esperava um minuto e o carro extraia com você. Mas como não tem... Não poderia extrair por ali. A outra estação que também ela é atemporal. Porque o spawn dela não é 100%. É aqui o barco. O barquinho, né? O Smuggler Boat. Pode ver ali, ó. O número 6. Smuggler Boat. Smuggler Boat. É aqui na frente. Também não tem Smuggler Boat. Como eu falei, essa aqui, essa extração não é 100% de spawn, certo? Quando ela está aberta, tem um barquinho que fica aqui parado e uma fogueirinha que fica acesa aqui, ó. E você vem aqui no meio dessa moita e fica perto da fogueira e você extrai. Mas não tem. Ela não foi... Ela não foi ativa... Não está ativa dessa vez. Agora nós temos que atravessar a ponte para o outro lado para as duas últimas extrações. Lembrando, galera, que essas extrações são de PMC. Ah, podia ser tratado por baixo, né? Vamos mostrar para vocês. Para atravessar para o lado de lá, nós temos quatro opções. Temos a pontezinha de baixo do container. A ponte do container, que eu chamo. A ponte normal. Temos o que eu chamo de ilha suja, que é essa primeira ilha aqui, ó. Você consegue atravessar por aqui. E a ilha limpa. Ou a ilha do container também, que tem um container no meio lá. Que é do lado de lá. Quatro metros de atravessar para o lado do Big Head. Onde essa estrada aqui, ó. Ela se conecta com a outra. Uma interseção. E lá é a estação do Cross Road, onde as estradas se cruzam. Eu acho que eu também tenho a extração, ó. É aqui. Toda essa área aqui, ó. É da extração, tá? Perto desse portão aqui, ó. Aqui. E aqui. Essa é a Cross Road. E a última é onde nós vamos extrair. Chamada Trailer Park. E é literalmente só seguir essa rua até o final. Tem um pouquinho para a esquerda ali, ó. Onde tem aqueles muros. É onde tem a Trailer Park. Vocês podem ver aqui que é o... Se eu não me engano, aqui é para a Interchange, né? E aqui é o Trailer Park, galera. Por que Trailer Park? Tem os trailers ali, certo? E aqui é o Parking do Trailer. Você vem para esse lado aqui, ó. Bem nesse cantinho. E aqui é a última extração. Bom. Essas foram todas as extrações da Custom. Espero que vocês tenham gostado. Extraímos. E eu espero que... Esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Não esqueça aí de compartilhar com a galera que está começando. Deixar o seu like. E... É nóis. Até o próximo vídeo, que heróis. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, rapaziada.